Seja bem vindo ao meu canal Construindo, pois vou estar deixando esse link de mais um canal pra vocês Espero que vocês tenham curtinho no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! Hoje eu vou estar deixando o significado de sonhar com o muro Sonhar com o muro, apesar de não ser muito comum, traz um bom significado, na maioria das vezes na vida real O muro é um bloqueio que impede a passagem de um lado para o outro Assim o significado de sonhar com o muro está ligado em geral a sua capacidade de vencer os obstáculos criados pelo destino Hoje sonho com o muro também se refere a proteção e ao quanto você acredita em si mesmo Sonhar que vê muro Sonhar que vê muro em geral é um símbolo de proteção No entanto é preciso analisar algum aspecto do sonho com o muro para entender melhor o que ele quer dizer E se você sonhar que escala o muro Se em sonho você tenta escalar o muro mas não consegue O sinal é de que você tem dificuldade para alcançar seus objetivos na vida Isso pode ser devido a preguiça ou porque já está acomodado Acredita que o lugar de conforto já está bom No entanto é importante arriscar um pouco e dar o seu melhor sempre Se você sonhar que escala o muro e consegue subir o indicativo é de que você é uma pessoa corajosa e determinada que não se abala por pouco O sonho também mostra que você tem uma boa autoestima e confia no que realmente quer e precisa Chegar ao topo do muro depois de escalar significa que você deve realizar um grande sonho em breve Aproveita essa oportunidade E se você sonhar que pula o muro Sonhar que pula o muro é um presagio positivo Pois significa que você será capaz de vencer os obstáculos que estão no caminho para o sucesso O sonho indica que você terá um futuro promissor Porque tem coragem e vontade de agir Mesmo diante da dificuldade continue assim E se você sonhar que cai de um muro Sonhar que cai de um muro não traz um bom presagio Pois significa que pode existir algum problema com a sua saúde Atenção O problema pode ser simples Mas é importante que você procure logo um médico para que a situação não se agrave E se você sonhar com o muro desmoronando Sonhar com o muro quebrado ou desmoronando é sinal de que você se sente desprotegido com medo De coração partido O sonho aparece para avisar que em breve alguns momentos de dificuldade devem aparecer Esse sonho geralmente aparece para as pessoas que estão há muito tempo vivendo a mesma rotina E já não se sente mais feliz com ela Por isso procure mudar de hábito e de rotina Caso ao contrário, grandes problemas devem surgir E se você sonhar que derruba um muro Sonhar que derruba um muro não tem um bom significado Pois é um presagio de derrota na vida do sonhador O muro sendo derrubado no sonho traz um sentimento de vazio e solidão Se você teve esse sonho e está passando por um momento difícil Prepare-se, pois pode ser que as coisas fiquem ainda mais difíceis Nesse momento o que você precisa fazer é solucionar os problemas que ainda estão pendentes Afim de evitar que ele se transforme em grande problema sem conserto E se você sonhar com o muro sendo construído Sonhar com o muro em construção é um ótimo sinal Ver o muro crescendo e desenvolvendo no sonho é o reflexo de sua vida nesse momento Você está cada dia mais conquistando o que deseja, com vontade de crescer O sonho com o muro sendo construído diz que você é uma pessoa que não mede esforço para realizar o seu sonho Mantendo-se sempre focado nos objetivos Continue assim, plantando para colher mais tarde Seu futuro será promissor E se você sonhar com o muro grande Sonhar com o muro grande e alto pode ser interpretado de algumas maneiras Se você estava apenas olhando para o muro, significa que você tem dificuldade em alcançar seus objetivos É preciso ter mais força de vontade para cumprir as metas Se no sonho você tentava subir no muro grande, mas não consegue O significado é que você se dedica, mas não é o suficiente para alcançar seus objetivos Que tal focar mais no que você quer? Sonhar que consegue subir no muro grande e alto significa que você está no caminho certo Em breve atingirá suas metas Tudo isso é fruto do seu esforço diário e um pouquinho de sorte E se você sonhar com o muro baixo Sonhar com o muro baixo é um sinal de que sua vida está caminhando conforme o planejado Apesar de tudo caminhar bem, é importante que você não se acomode E continue na linha que traçou até os objetivos E sonhar com o muro de vidro O sonho com o muro significa em geral proteção O muro de vidro simboliza que sua proteção é frágil O sonho vem dizer que antes de se proteger externamente É preciso se proteger internamente, mudando alguma coisa em seu interior Mudar internamente implica em uma mudança exterior muito mais fácil Fazer essas mudanças é essencial para que você continue caminhando em direção ao seu objetivo E se você sonhar com o muro de pedra Sonhar com o muro de pedra significa que você precisa se abrir mais para a vida Indica que você é uma pessoa fria e tem medo de viver algumas coisas No entanto, a vida é cheia de sensação e é preciso se permitir senti-las E se você sonhar com o muro de cemitério Quando em sonho aparece um muro de cemitério o significado é de que você E muitas coisas que já não existem mais e tendem a colocar a expectativa nela Existem coisas na vida que precisam ser esquecidas para que você consiga seguir seu caminho E é importante que você se desapegue de algumas coisas e viva para aquilo que está no seu presente Só assim será possível realmente viver sua vida e seguir seu caminho Se você sonhar com o muro de areia Se em sonho aparece um muro de areia Esse é o seu momento O sonho significa que Se você tem um problema Ele será resolvido em pouco tempo E com mais facilidade Esse é o momento da superação E sonhar com o muro que aparece e some Sonhar com o muro aparecendo repetidamente no sonho indica que aparecerão algum obstáculo inesperado em sua vida Esses obstáculos podem atrapalhar a realização de alguns objetivos No entanto, não é importante que você não desista de alcançar suas metas Acreditem em sua capacidade de superação Se você sonhar com o muro de tijolo ou muro de tijolo caindo O material em que o muro é feito também tem grande importância para o significado do sonho Se o muro era feito de tijolo Não é o mesmo simbolismo de muro de concreto e cimento O muro de tijolo é mostrado pelo subconsciente como uma representação De uma busca constante por carinho, amor, paz e segurança do sonhador Você é uma pessoa emocionalmente dependente dos sentimentos dos outros Precisa se sentir amado ou não se sente plenamente feliz Jogar a nossa felicidade na responsabilidade de outra pessoa é um grande erro Afinal, as pessoas são falhas e uma hora ou outra acabaram nos machucando Like, like Legenda Adriana Zanotto